Tampando na cara, levanta de um menor que já sofreu Fala na minha frente, me desculpe, falo por isso Sem decisão, machucou meu coração Vou me levantar, tuas puta Ah, eu não disse que eu não me dei Era só um menino querendo uma vida de rei Era só um menino querendo um dia Suas puta que eu não tava por milhar Me disse que eu não sabia No fundo, no fundo, você me ria Se quis um mundo, eu te dei Mas o mundo caiu, foi pra tudo, não foi suficiente Só tá só, só não tem consequência Se o Felipe não perca a excelência Se eu falar pra você que eu tô feliz Te quero curtir na balada da vida Tô mentindo, eu sou de quadrado no peito Que eu não tava melhor hoje, que eu levo Tá dizendo pra gente que eu não me mando Que eu tô longe, mas é que eu não tenho medo Que eu não me mando Que eu tô longe, cara E aí